Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, agora é bom dia. Vou tentar liberar esse vídeo antes do meu dia, tá? Eu comprei alguns brindes novos que eu nunca tinha dado aqui na loja e nem quando eu trabalhava no online. Então eu vou abrir o pacote, ó. Acabei de chegar do correio. Eu vou abrir, vou mostrar tudinho pra vocês, tá? Não reparem ali porque eu tenho que passar uma tinta. Nem abri a loja ainda, a loja tá meia porta. Aí eu vim correndo gravar esse videozinho, né? Essa introdução. Vou abrir o pacotinho, vou mostrar tudinho certinho pra vocês, tá bom? Tem coisas aqui que eu tô super empolgada pra ver, né? Porque eu quero ver tamanho, quero ver como é que veio, né? Porque eu pedi primeira vez. Então eu vou conferir junto de vocês, tá bom? Um pacotinho, um pacotinho pequeno, mas eu tô sentindo, ó. A loja tá fechada ainda, gente, meu Deus. A garota vai no correio nem abre a loja direito e já vem fazendo o vídeo. Eu vou abrir aqui e limpar, aí eu já termino de fazer o vídeo pra vocês, tá bom? Gente, eu vou abrir junto com vocês aqui. Vamos ver o que vai ter aqui nesse saco de brinde. Ah, eu adoro essas coisas, gente. Eu comprei também um saco de saquinho plástico, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Gente, eu paguei R$32,40 em R$1.100 sapo. Eu odeio uma auto-barulhenta, gente. Meu Deus. Quer ver eu morrer? É uma auto-barulhenta. Enfim, voltam. Gente, eu comprei R$1.100 saquinhos transparentes. Eles não são autocolantes, tá? Por R$32,40, se não me engano. Vai sair R$0,04 cada saquinho. Então, assim, pra mim, maravilhoso. Aí eu comprei esses brindes. Deu R$35. Eu acho que aqui tem uns 200 e pouquinhos brindes pra me distribuir nos saquinhos, tá? Então, super compensa, entendeu? Super compensa. E, meu, vai dar em média de R$0,30 a R$0,40 cada mimo. Pra cada criança, cada sacola, cada embrulho. Então, gente, não custa nada vocês terem esse cuidado, tá? Porque isso faz toda a diferença. Ó, tô abrindo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Primeiro, os reloginhos. Esse reloginho aqui é diferente do que eu sempre peço. Vou abrir aqui. Ai, gente, que fofurice. Esse aqui, eles são quadradinhos, ó. Eu sempre peço os redondinhos. Esses aqui são quadradinhos, ó. Vou mostrar pra vocês azul e rosa. Ó, que diferentinho. Mas aí eu mostro pra vocês com a câmera virada. Eu só tô mostrando assim porque eu tô abrindo junto com vocês. Deixa eu ver. Aí eu comprei esse daqui também, ó. Esse kit de doce. Né, ó. Veio bastante. E veio também tatuagem, ó. Tem mãe que não gosta, né? Mães evangélicas não gostam. Mas eu pedi porque tem mãe que não liga. Então, é mais uma opção de mimo pra você dar aí pras crianças, tá? Eu já vou mostrar com a câmera virada. Que aí fica melhor, né? Ó, pedi. Isso aqui é mais pra menino, ó. É um saquinho de mini ferramenta. Isso aqui eu não... Nenhum desses daqui eu tinha pedido. Tá? Nunca tinha pedido. Ó, deixa eu pegar duas aqui pra vocês verem. Olha que fofinha, gente. Vou pegar... Ó. Olha isso. É que assim, ela não foca direito. Porque ela tá focando mais na minha cara, né? Não vai focar. Eu vou ter que virar a câmera mesmo. Mas olha que fofinha, gente. Aí eu coloco um negocinho desse num saquinho. Faço um embrulhozinho. Muito legal. Ó. E eu já vou conferir. Eu vou olhar quantas coisinhas que veio de cabo, tá? Porque eu não lembro. Aí eu pedi também, ó. Esse dinheirinho aqui, ó. Porque criança, pelo menos as minhas filhas adoram brincar com um negócio. Esse dinheirinho. Vou dar pra vocês verem. É dinheirinho normal. Eu vou contar tudo certinho. Ó. Aquele dinheirinho, ó. Veio bastante. Aí eu posso dividir, assim, tipo... Cinco notas em cada saquinho. Entendeu? Então vai ficar uns brindes bem variadinho, né? Gente, é criançada ama, ó. Acabou. Agora eu vou virar a câmera pra mostrar direitinho pra vocês, tá? E eu vou deixando aí embaixo. Por exemplo, relógio. Tantos brindes. É, dinheirinho. Tantos... Eu sei que o dinheirinho, acho que é 140 dinheirinho. E o restante eu não lembro. Aí eu vou ter que olhar lá no meu pedido, tá? E vou deixando aí pra vocês, tá bom? Mas é isso, gente. Maravilhoso. Calma aí que eu vou mostrar um negócio pra vocês. Deixa eu só lembrar onde eu coloquei... O meu... O negócio que eu vou embrulhar. Calma aí. Aqui, gente, ó. Meu Deus, olha o cabelo da louca. Ó, isso aqui é de quando eu fazia sabonete artesanal. Que eu fazia borboletinha antigamente pra dar de mimo. Aí eu tenho um materialzinho de trabalho, ó. Eu tenho esse tule aqui. Que eu posso até embrulhar alguma coisa. Eu tenho essas fitas, ó. Eu tenho fita rosa e fita azul, tá vendo? Azul marinho. Parece que é preto, né? Mas é azul marinho. E a rosa. Aí eu posso pegar ou tudo e colocar alguma coisinha e embrulhar. Ou num saquinho mesmo plástico. Coloco um brindezinho e amarro com a fita. Até porque eu preciso eliminar esse... Esse material aqui, né? Pra não ficar aqui na loja. Sempre, a vida toda. Agora eu vou virar a câmera pra vocês. Eu vou mostrar certinho os brindes. É, pra vocês verem as cores. Pra vocês verem melhor, tá? Então bora lá. Ó, meninas. Assim fica bem melhor pra enxergar, né? Ó, eu juntei aqui. E aqui eu coloquei a fileirinha das cores que vieram, tá? Ó. Mostra pra vocês assim. Eu achei ele bonitinho. Eu pedi esse quadradinho porque ele é diferente do outro, né? Eu sempre peço do outro. Aí pra dar uma diferenciada eu pedi desse agora. Achei legalzinho, mas eu acho que o outro ainda é um pouco melhor, né? Que aqui, ó, ele fica aparente, né? O colantinho. Então é mais fácil pra criança arrancar, né? O outro ele ainda tem um vidrinho. Tá? Aí veio amarelo, vermelho, rosa, azul, verde, roxo e laranja, tá? Ó, aqui tá um montinho. Agora vamos pular pro próximo, ó. Aqui tá o dinheirinho. Ó, ele veio esse bolinho. Ó, tô vendo? Aí, o negocinho de ferramenta, ó. Né? Veio esse pacotinho todo. E, ó, é bem pequeno, tá? Ó a minha mão e olha a ferramentinha. É bem pra criança brincar mesmo, gente. Mas eu gostei. Achei bem diferente assim, sabe? Aí vem esse pacotinho todo. E esse daqui, acho que vocês já conhecem, né? Esse docinho. Sabe por quê? Porque às vezes vem pré-adolescente que não brinca com essas coisas. Então, eu acho que o docinho fica diferente pra dar também, né? Ó, e aqui as tatuagens. Dá pras mamães que não ligam. Também são uns desenhos bem... Isso aqui parece ser um fantasma, né? Mas, enfim, eu não ligo pra isso. Eu deixo meus filhos usarem. Mas tem mãe que não gosta. Então, a gente respeita. E a gente traz outras opções de brinde, né? Porque não é todo mundo que gosta de tatuagem, né? Eu, como tenho tatuagem, não posso proibir minha filha de ter. Mas tem mãe e pai que não deixam. Então, elas escolhem outra opção de brinde, tá? Então, gente, foi esse aqui. Os brindezinhos que eu comprei dessa vez. Tá bom? Já mostrei a fita. Já mostrei como que eu vou fazer, né? Vou esperar o saquinho chegar. Vou colocar tudo dentro do saquinho. E aí, quando a pessoa vier, eu dou o mimo. Ó, eu sempre deixo aqui, ó, nesse baldinho. Aqui tem até três anéis que sobraram, ó. Porque tá sem saquinho. Ó, eu sempre peço também essas coisinhas. As crianças gostam, tá? E esse aqui tá sem saquinho. Então, quando chegar o saquinho, já vou colocar nos anelzinhos também. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Gente, vocês gostaram dessa... Desses novos mimos? Que eu comprei aqui pras crianças. Eu acho que fica... Diferente, né? Você sempre ter coisas novas. Eu sempre tô fazendo coisa nova aqui pra dar de mimo. Porque eu acho legal, sabe? Dar coisa muito repetida. É meio cansativo até pra gente. Eu, pelo menos, enjugo. Então, eu tô sempre procurando novos... Novas coisinhas pra dar de brinde. Eu achei esses produtinhos aqui maravilhosos. Ai, amei, gente. E o custo-benefício, pra mim, foi também maravilhoso. E juntando com o saquinho e tudo, dá menos de 50 centavos. Então, assim, é sempre bom você ter um mimo aí pra sua... Pros seus minis clientes, tá, gente? É muito importante isso. Eu tenho clientes... Eu tenho mini clientes que falam assim pra mãe. Mãe, vamos naquela loja de roupa que dá... Que dá brinde, que dá mimo. Aí a mãe vem aqui. Então, isso já ajuda a gente com marketing, com divulgação. E ajuda as crianças a gostarem mais da gente. Ai, gente. Enfim. Eu vim aqui mostrar mesmo pra vocês. Pra vocês despertarem, terem alguma ideia. Vocês podem fazer diversas coisas, gente. Pirulito personalizado, bala personalizada. Quem tiver loja somente de menina. Xuxinha. O que mais que eu já vi? Lixa de unha. Diversas coisas, gente. Diversas coisas. Isso aqui só foi pra vocês terem alguma ideia. Tá bom? Então, fiquem aí comigo. Olhando sempre o canal. Eu sempre tô postando vídeos novos. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se tiver alguma ideia pra me dar também, deixa aí nos comentários. Que eu também gosto de dicas. E se você gostou, já deixa aquele like pra me ajudar. Ajudar essa interação. Ajudar o nosso canal a crescer. A nossa família a crescer. E também pra eu me sentir mais feliz. E vir aqui postar mais vezes. Tá bom? Ai, gente. Desculpa as brincadeirinhas. Mas é isso. Obrigado, tá? E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.